Música Antonieta de Barros abriu muitos caminhos. Foi a primeira deputada a ocupar uma cadeira no parlamento catarinense. Mulher de periferia, negra, foi jornalista e professora. E no ano em que completaria 120 anos, ela abriu fronteiras. Três servidores da LESC transformaram a pandemia numa oportunidade. Laura Correia, Júcie Chaves e Aline Ravara escreveram um artigo científico que ganhou as páginas de revistas europeias. O tema escolhido foi o PAB, o programa Antonieta de Barros. Nós nos reunimos e resolvemos escrever esse artigo sobre o PAB, que é um programa pioneiro aqui no Brasil, que reúne os estudantes em situação de vulnerabilidade social, oferecendo estágio, ou seja, oportunidade de trabalho, experiência profissional e aliando a educação. O trabalho apresenta o programa Antonieta de Barros com todas as possibilidades de uma política pública que há 20 anos vem mudando a vida de jovens em vulnerabilidade social. O artigo ganhou publicidade na revista Sinergias do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, em Portugal. Com o título Estágio, Inclusão e Transformação Social como Política Antirracista, contou com a participação de muitas fontes imprescindíveis. A gente traz o nome da professora Geruzzi Romão, que foi a primeira coordenadora do programa. A gente traz Marilu de Lima, que foi a coordenadora que mais tempo ficou no programa. E também Vera Fermiano, que naquele momento era a ponte entre o programa Antonieta de Barros e a escola. Era por meio de Vera que a gente viabilizava as formações de toda sexta-feira. Além da revista portuguesa, uma publicação do Reino Unido, uma da Irlanda e outra da Alemanha se uniram para organizar o dossiê do qual o artigo sobre o PAB faz parte. Quem participou do processo fala com orgulho do trabalho realizado e da importância do legado de Antonieta e do programa que leva o seu nome. É uma emoção, é uma alegria. Tem horas assim, gente, nós estamos levando de novo. Eu vejo como um serviço muito grande. É uma alegria, mas também é um serviço porque nós desejamos realmente que esse programa seja replicado, tanto em outros locais do Brasil, quanto na Europa. Acho que a iniciativa da Assembleia e do movimento, porque a Assembleia não fez sozinha, do movimento das mulheres negras que provocou a LESC e reivindicou uma política pública, trouxe um legado incrível, tanto da própria Antonieta quanto para esses jovens e para a transformação social. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL